Aí entramos na sala, mano. Quando a gente entrou na salinha, o cara fechou a porta e crack com a chave. Eu falei, fudeu, é agora que eu vou entrar na porrada. Eu vou entrar na porrada nessa... Ah, meu Deus, não é... Mãe, mamãe, cadê você? Eu já tava quase me mijando nas calças. Ah, meu Deus. Eu quero sair, moço. Não. Vocês pegaram esse disco aqui. Vai ter que devolver. Esse disco não sai daqui, não. Ih, maluco, porra. Só sai daqui com nota fiscal. E eu vou contar, eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu acho que eu já contei. Se eu não contei, eu vou contar pra vocês aqui. Essa história desse disco que tinha essa música do Chubby Rock, Innovator. Essa música tocou muito em Brasília pra caralho. Foi o maior sucesso em Brasília, tá? Tocou direto. E também em alguns outros estados. Nos bares do Rio, pouco. Tocou pouco, tá? Mas essa música em outros estados fez o maior sucesso. Mas se liga, se liga, parceiro. Eu não sei se eu contei, mas eu vou contar. Eu fui na antiga loja americana, tá? Comprar disco. Eu já era viciado em comprar disco. Eu não comprava disco importado ainda. Era só disco nacional. Eu ainda não tinha descoberto o malódromo lá no centro da cidade, que vendia disco importado. E outras lojas lá na Zona Sul e tal. E aí, meu parceiro? Ó, quem não quiser ouvir a história, pode sair. Eu vou contar a história de qualquer maneira aqui, tá? Vou contar a história. Quem não quiser, tchau! Porra, só não me perturba pedindo pra botar. Bota a música aí. Não vou botar, não. Vou contar a história primeiro. A minha história é mais importante nesse momento, tá? Então, beleza. Fui na loja americana comprar meu disquinho. Foi eu e meu sócio de som. A gente tinha uma equipezinha. Equipe, porra. Equipe churumelazinha, churumizinha, sabe? Pequenininha, tinha nada. Era dois, três e um. Mas, beleza. A gente era feliz tocando com os três e um. Aí, fomos na loja americana. Pô, meu sócio amigo de muitos anos, o Dinho. Pô, Dinho, vamos lá. Vamos lá na loja americana ver o que tem lá de disco novo, de funk lá. Vamos lá. A gente já gostava, né? De funk. E aí, o que aconteceu? Aconteceu. Fomos lá na loja americana. E aí, a loja americana vendia muito disco de vinil na época, em 86, 87, por aí. Eu não lembro quando foi exatamente, tá? Porque aí eu posso estar indo contra a data que a música foi criada. Eu não lembro. Então, não posso dizer uma data específica, tá? Mas eu ainda não comprava disco importado. E aí, beleza. Chegamos lá na loja americana, estamos procurando, garimpando os discos e tal. E nada. Nada de disco de funk. Nada. Nada. Procurando. Só disco de playboy. Só playboyzinha. Só disco de rock. Sei o quê. Rock nacional. Sei o quê. Não que a gente não gostasse. A gente já gostava e tocava nas festas. Mas a gente queria mesmo, era o funkzão lá. E aí, o que a gente vê? Uma coletânea. E aí, estava escrito lá. Chubby Rock. Innovator. Funkão. Eu acho que estava escrito Meloda Lagartixa. Uma coisa assim, cara. Eu acho que era Meloda Lagartixa. Aí, beleza. Falei, podinho. E aí? Tem isso aqui, ó. Chubby Rock. Está como, pô, sucesso. Estava escrito sucesso com o hit ou sucesso. Chubby Rock Innovator. E aí, beleza. Falei, vamos levar, né? Não podia escutar o disco. Na época, não tinha toca disco para escutar. A gente tinha que levar na sorte. Aí, beleza. Levamos. Compramos o disco. Todo feliz. Pô, mais um para a coleção, né? Pô. Caraca, essa Meloda Lagartixa. Sei lá. Chubby Rock. A gente não conhecia. Aí, levamos o disco para casa. Aí, cara. Beleza. Fomos escutar o disco. Quando a gente começou... Quando a gente começou a botar as faixas do disco, cara. Era só, caraca. Era só rapzão internacional. Só bagulho doido. Só... Era um negócio assim, cara. Era só ir... Não, bota a outra faixa. Bota a outra faixa. Aí, botar a outra faixa. Rol, 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 Rol. E aqui no Rio, batia mais instrumental. Não tinha uma música instrumental, parceiro. Aí, chegamos na Tube Rock e tal. Era a melhor, realmente. Era a melhorzinha, né? Do LP. Era a melhorzinha. Mas, tipo assim... A mais conhecidinha. Mas não tocava muito nos violins, né? Nem nas festas, nem nada. E aí, cara, porra... Aí a gente foi passando as faixas do disco. Viramos o lado B. Vamos ver se melhora no lado B. Porque o lado A até agora tá foda, hein? Aí, lado B. Pô, eu falei, caralho... Aí, nada prestava naquele disco, mano. Pô, tirando essa Tube Rock aí, o resto era ruim pra cá. Não é que era ruim, compadre? Mas não era disco pra Rio de Janeiro, cara. Não era. Era disco pra Brasília, São Paulo. Era isso aí, ó. São Paulo, então, esse disco era perfeito. Mas pra nós aqui, cara, pô, não era. A gente só tocava instrumental. Aí, beleza. E aí, compadre? O que a gente falou? Vamos lá na loja americana tentar trocar o disco. Só que eu não tinha me ligado, que eu tinha pego a nota fiscal que a gente comprou, eu tinha rasgado ela, jogado uma parte na rua, na rua, joguei na rua, parceiro, joguei na rua, na calçada. E a outra parte, quando eu cheguei em casa, eu escutei aquele disco lá, cheio de... Aí, pô, eu joguei na lixeira. Joguei na lixeira, putão, joguei na lixeira. Então, não me liguei nessa porra. Falei, vamos lá trocar. Caraca, moleque. Chegamos na loja americana com o disco na mão e fomos olhar outros discos. E a gente com o disco na mão. olhando outros discos lá, vamos tentar trocar. Aí, na hora, pô, pegamos outro disco que a gente achou lá. Vamos pegar esse aqui mesmo. Pô, não vou ficar com esse aqui, não. Vamos trocar. Chegamos para a loja, para a mulher, para a caixa da loja americana. Olha só, nós compramos esse disco aqui, tá? Mas a gente não gostou muito, queria trocar por outro aqui, por esse aqui. Ela falou, mas quem garante que vocês compraram esse disco aqui na loja americana? Quem garante que vocês compraram? Cadê a nota fiscal? Eu olhei para a cara do Dinho, assustadão, meu olhão arregalado, tipo, ô Dinho, cadê a nota fiscal? Ele, porra, não sei não. Cadê a nota fiscal? Eu também não sei não. Eu falei, caralho. Eu falei, não, senhora, não sei o quê. Aí o Dinho, nervosão, começou a discutir com a caixa. Tá pensando que aqui tem ladrão, porra? Não sou ladrão, não. Eu comprei o disco aqui agora há pouco, não sei o quê, bababai. Começou a discutir com a mulher. Aí veio, sabe, das profundezas, do nada, apareceu dois seguranças da loja americana. Dois devidos armários. O maluco era um grande pra caralho. Os caras eram muito grandes, meu irmão. Aí começaram, o que que tá acontecendo aí? O caralho, eu falei, meu Deus, para, para, para de discutir com a mulher, para de discutir. Vamos finalizar essa porra aqui. Aí o cara, o que que tá acontecendo aí? Aí a mulher explicou a situação, dizendo que a gente tinha pego o disco, tava querendo levar. Aí os caras chegaram pra gente, ó, me acompanhem aqui. vocês dois, me acompanhem aqui. Pô, caralho, que 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 faz? Aí a gente foi, né? Minhas pernas tremendo pra caralho. Mãe, minhas pernas tremendo, uma tremedeira, eu tremi o corpo todo. Aí o Dinho começou a discutir com os caras, com segurança, e começou a discutir, era nervosinho? Começou a discutir com os caras, com a, ah, não sou ladrão, não sou, eu cala a boca, Dinho, cala a boca, eu cala a boca. Eu era mó cagão mesmo. Mó cagãozão, o Dinho discutindo tudo, né? Aí entramos na sala, mano, quando a gente entrou na salinha, o cara fechou a porta e crack com a chave. Eu falei, fudeu, é agora que eu vou entrar na porrada. Eu vou entrar na porrada, nessa, ah, meu Deus, mamãe, mamãe, cadê você? Eu já tava quase me mijando nas calças, meu Deus. Eu quero sair, moço. Não, vocês pegaram esse disco aqui, vai ter que devolver. Esse disco não sai daqui, não. Ih, maluco, porra. Só sai daqui com nota fiscal. Eu falei, caralho, eu falei, Dinho, Dinho, deixa essa porra pra lá, deixa essa porra pra lá, meu irmão. Vamos, vamos embora, vamos embora, deixa, ah, não, eu não sou ladrão, caralho, não é ladrão, folhas, vamos embora, vamos embora. Aí eu falei, tá maneiro, tá maneiro, a gente vai lá. Aí o cara foi, abriu a porta, caraca, maluco, eu saí fora, e o Dinho também foi junto, eu tô reclamando pra caralho, porra, maluco, sei o que, eu ficamos sem dinheiro, falei, meu irmão, tinha entrado na porrada. Captou a mensagem? O maluco fechou a porta com a chave, garotinho, será que você não entendeu? Que a porrada ia cantar? Hein? Tu magrão? Tanto é que nossos apelidos, um era salsicha, o outro era linguiça. Tu vê como é que a gente era magro. Salsicha e linguiça, olha a merda aí, querendo encarar. O maluco, segurança. Aí, se liga nessa coisa de Deus. Isso foi coisa de Deus, não tô inventando, foi verídico mesmo. A gente indo, embora, cabisbaixo, sabe aquela porra assim, aquela carinha, tipo, comprei um disco merda, comprei uma bosta de um disco e ainda saí sem dinheiro. Entrei e saí sem dinheiro, saí sem disco e sem dinheiro, saí sem forra nenhuma, saí no prejuízo, com aquela cara de cu. Aí mesmo, o que aconteceu? Coisa de Deus, coisa de Deus. Quando eu olho pro chão, na mesma calçada que eu tava passando na hora que a gente foi embora, quando eu olho pro chão, parceiro, eu vejo a parte rasgada onde tinha a marca da loja americana. Acredita nessa porra? Só que, não era da nossa compra, não. Era de uma outra compra. Mas tava ali uma nota fiscal rasgadinha, mas com o logotipo da loja americana. Falei, caralho, peguei. Falei, eu olhei pra ver se era minha, falei, caraca, não é minha, não. Aí ele falou, porra, o que que tu fez com a nota fiscal? Falei, pô, joguei fora. Aí, irmão, quando a gente chegou na minha casa, falei, eu comecei a procurar o lixo dentro da lata de lixo mesmo. Comecei a procurar a nota fiscal na lata do lixo, procurando ali. Ih, metendo a mão na comida suja, na porra, queria nem saber, tamanho do desespero. Pô, porque qualquer 20 reais naquela época, nem sei se era real, pô, era dinheiro pra caralho, tá? Aí, durinho igual coco. Aí, não achei nada. Aí fui ver que a minha mãe já tinha jogado lixo fora, na lixeira do prédio. Pô, descemos na lixeira do prédio, falamos com o porteiro, explicamos a situação sinistra, o cara falou, tá maneiro, é com vocês mesmo, tá? Meteu mãozão lá, eu não vou meter a mão não, tá? Procure aí, se vira. Aí abriu a lixeira, aí mó fedozão, mó fedor. Eu, meu irmão, meti o mãozão na... Igo, pai, meti o mãozão, comecei a procurar, procurar. Aí, achei, achei a outra parte da nota fiscal, onde aparecia o preço e a compra. Porra, achei. Falei, caraca, achei, porra. Aí, o que que eu fiz? A parte que eu achei na rua não era dessa daí, que eu tinha jogado fora, não era. Aí, o que que eu fiz? Peguei certinho, cortei ali na nota fiscal pra ficar certinho, sabe qual é? Na transversal ali, como se eu tivesse rasgado, eu mesmo. Aí, tipo, botei ali, sujei um pouquinho a nota fiscal, que tava limpinha, sujei, porque a outra tava toda cagada de lixo, sujei, e meio que, sei lá, meio que colhei ali. Aí, levamos, né? Levamos, vamos tentar a sorte, né? Vamos tentar a sorte. Vamos tentar a sorte, doidão. Aí, quando a gente chegou na loja americana, tu tinha que ver a marra do meu amigo Dinho. Salsichão, tá? Mó salsicha. Magro igual uma vareta. Mó cara de pela... Mó cara de pela... saco, meu amor. Aí, ele chegou cheio de mar, peixe estufadão. Aí, ó, tá aqui a nota fiscal, fala quem é ladrão aqui agora. Ih, maluco, deu um mó rolo, ele começou a gritar na loja americana. Aqui, bateu com a porra da mão. Aqui, ó, nota fiscal, aqui agora, eu quero o meu disco, porra. Aí, veio os seguranças, que ele tá pegando aqui, pegando, eu caio, começou a xingar os seguranças, e meu irmão, falei, fudeu, vamos entrar na porrada aqui. Final da história, juntou o mó galerão, mano, mó galerão, que tava na loja americana, ele gritando pra caralho, quero o meu disco, porra, tá aqui o caralho. No final das contas, mano, deu mó, mó bolo, os seguranças olharam assim, mais ou menos, na nota fiscal, devolve, devolve, devolve o disco pra eles aí. acabamos levando o mesmo disco, Chubby Rock Innovator, Innovator. Maluco, eu nem lembro mais o que eu fiz com esse disco, nem lembro, sei que não tá comigo, sei se eu joguei fora, sei lá, bom, essa foi a história. E aí 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 Obrigado.